Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, sou o Anderson Dic, eu sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras E hoje me botaram numa encrenca, mas eu vou botar os outros carros numa encrenca aí também, daqui a pouco vocês vão entender essa história Vocês conhecem aí o Colton, o JDM Supreme, que é o cara que tem essa coleção de carros incríveis Estão vendo aí o Supra, o Top Secret, que eu já caí no golpe lá e botei FuelTech nele lá na oficina dele Só que ele me trouxe uma outra encrenca aqui agora, que é esse carro aqui, que é esse Celica, esse Toyota Celica Muito especial para ele, é um carro que ele estava fazendo há muitos anos E esse carro teve alguns problemas que eu vou contar depois, mais detalhes na hora que eu botei um papo com o Colton Mas esse carro tem um projeto muito diferente, ele tem um motor 3S da Toyota, só que é o BIMS, que é o topo de linha dessa geração Do 4 cilindros, na verdade é o mesmo 3S GT que tem aqui, mas aquele ali ainda era um motor mais antigo, uma versão diferente Então os dois aí tem uma similaridade, bem a mesma família de motor Esse carro aqui também, o Celica, da década de 70, ele foi o predecessor do Supra na verdade Então muita gente disse que esse aqui foi, de certa maneira, o primeiro Supra, ou antes do primeiro Supra A ter esse estilo aqui da Toyota, então tem um enredo especial em cima desses Celicas aqui É um carro que tem uma história incrível, eu não vou saber contar toda a história, eu vou ter que ir por onde pegar o Colton Para contar toda essa história, mas eu fui encarregado aqui de a gente botar a FuelTech nesse carro E hoje vocês vão acompanhar essa missão aí, vamos ver como é que vai ficar Vamos ver se a gente consegue funcionar, ele tem uma injeção original, uma coisa meio enjambrada ali, a gente não entendeu muito bem ainda E nesse episódio também a gente vai passar o Supra no dinamômetro aí, porque a gente instalou a FuelTech, deixou as coisas lá Mas ainda tem um monte de detalhezinhos para arrumar, então vocês vão estar acompanhando aí essa missão desses dois carros aí Porque hoje justamente é um episódio aqui na FuelTech USA acertando os carros aí do Colton, da JDM Supreme aí, espero que vocês curtam Então bota na TV aí, prepara o chimarrão e vamos para esse episódio Agora é o seguinte, eu falei que o Colton me botou nessa encrenca, só que eu vou transferir a encrenca relativamente aqui Ricardo, Flankar, tranquilo? Tudo bem? Beleza? Esses caras aqui são dois brasileiros, que eles vieram para o treinamento da FT do Cache no ano passado Inclusive o Eduardo Arcondo aí, para quem não conhece, nosso instrutor também da FT do Cache aí Vamos fazer um teste aqui para os alunos E aí a gente brincou com eles o seguinte, o treinamento da FT do Cache é o seguinte, faz treinamento da FT do Cache Só que depois tem o teste prático, para ver se vocês aprenderam, né? Claro, claro, vamos ver se nós ganhamos diploma, né? É outro nível do treinamento E aí eu digo, vamos dar um golpe nos caras e vamos fazer os caras instalar, não, brincadeiras à parte O Stefan aqui, que é na verdade o Frango, para quem conhece do Brasil, né? Cara conhecido aí da arrancada, não da arrancada, né? Na verdade faz mais carros Mais os carros de rua, mais as Audi 5 cilindros É o cara dos 5 cilindros no Brasil, Maré também? Maré também, a gente tem uma Maré que andou no meia milha lá, bateu o recorde Hoje em dia a gente perdeu o recorde para um Civic, que está bem forte, vamos ver se a gente consegue montar mais uma coisa Esse Maré, eu acho que o Kifuri fez uma reportagem, né? Isso, o Kifuri fez, teve o Moris também, a Doca Audi, que é a 4x4 5 cilindros, que é uma S2 Coupé Só tem duas no Brasil, uma é do Rafa da Motor Forte, que é vermelha E o Moris, que é o Junior Saloon, tem a preta, que é as duas Coupé As únicas duas do Brasil, né? Na verdade as duas são extremamente fortes E o Kifuri também gravou lá, a gente passou a mais de 300, 301 km por hora Caramba, então está acostumado, carro a 300 km por hora, vocês estavam acostumados aí Estavam acostumados, não era eu que estava tocando, era o dono do carro, mas a gente que ajudou a fazer da certa E legal assim, tu veio buscar, na verdade veio fazer o treinamento aqui na Filoteca USA Falou para a esposa que ia vir para fazer o treinamento Dei o golpe do churrasco Dei o golpe da esposa também Mas brincadeira, tem muita gente que está fazendo isso também, na verdade, vieram fazer o treinamento Vem para um lazer, para uma espécie de turismo aqui também e aproveitam para fazer um treinamento aqui Claro, claro, sempre aprende, né? Começou com o turismo, no meio virou treinamento e agora já estamos na prática Não, brincadeira, legal E o frango a gente já tinha contato de antes, vários amigos em comum também E aí a gente brincou até que foi brincadeira, mas não foi, né? E aí a gente falou, cara, nós temos que fazer esse carro aqui Falou, cara, vamos pegar junto, vamos pegar junto Claro, o Anderson deixou a deixa de que precisava montar o carro, já falou, não, podemos ajudar? Vamos encarar, montamos aí para abraçar e vamos ver o que vai sair dessa história E aí, então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada aqui no carro, deixa eu até mostrar isso aqui, agora vocês já estão vendo desmontado Vou botar umas cenas aqui para vocês verem como é que ele estava montado ainda com as peças originais Mas basicamente o que a gente começou a fazer é que a gente tirou as peças originais de cima do motor para começar a olhar, né? Então, esse motor aí, qual que é a diferença desse para aquele? Na verdade, aquele é o 3S GTE, que é a versão turbo e esse é o 3S GE e a versão BIM, que é essa versão que está aqui na tapa de válvula, né? Que é a versão top desse motor da época dos GE, esse 3S GE aspirado, que é de fábrica, não lembro se era 190 ou 195 HP Um motor 2 litros, aspirado em 96 ou 97 Esse veio no Celica de 90 e poucos Não, no Toyota Alteza Alteza, só? No Toyota Alteza, exatamente, que aqui nos Estados Unidos foi o IS200 Não sei, eu acho que aqui nos Estados Unidos não chegou o IS200 Mas então é o Toyota Alteza, o primeiro carro que vinha com esse motor 2L 200 HP de fábrica, né? Era um carro muito legal na época Duplo com uma nova variável Então o motor é muito bom Tu já fez algum desses? Já fiz Já tem um mapinha pronto ali? Já tem tudo, sim, claro Quando é o cara que tem os mapas, sempre já ajuda Não, eu vou dizer uma coisa Você me fala, quando foi o ano que foi lançado o Fire Pro Para a Race Pro, 2007, 2008 Naquela época, quando foi o lançamento Eu instalei uma Race Pro, com um Fire Pro Num 3S GTE Em um Toyota Caldina de um amigo meu Ah, que legal Para ter uma ideia, naquela época eu já estou brincando com esses motores lá no Paraguai Então, e esse motor tem uma característica que é muito bom, já de fábrica, né? Eu já tenho uma previsão do que vai acontecer aqui, mas vou reservar para depois Não, fala aí, fala aí Primeira coisa, eu acho que a turbina é muito pequena É, né? Porque é um motor de 200 HP original já Sim, ela é bem... Então, por quê? Porque eu já tive esse problema fazendo esse motor original turbo Eu não sei se eles mexeram alguma coisa aqui dentro Sim, mas pior que a original não vai ser, né? Exatamente, mas só de escape ele vai dar muita pressão, muito rápido Porque já vai ter muita contrapressão nesse carro Sim Então vai atrapalhar ali É Essa é a minha primeira previsão, mas não significa que o motor vai funcionar Não, eu não tinha nem parado para olhar, né? É Para mim, pelo tamanho da turbina, eu achei que esse motor tinha 1.6 litros Não, não É 2 litros de novo, 200 HP É um motor que respira muito bem já original É, dependendo da preparação que fizeram no motor Aí o que o dono almeja de potência, realmente Ah, então primeiro nós temos que descobrir quanto Se tem biela forjada, se estão forjados Isso Perdeu para ele Especificação da turbina, se bem que dá para olhar a plaquinha aqui, ó Isso Pelo que a gente olhou, é uma GTX, não sabemos se é a primeira geração ou segunda Aparentemente deve ser a primeira Ela está com caráter umas 28, 60, 28, 7,5 Uma 30 talvez, né? 30 das pequenininhas Mas de novo, eu tinha, por exemplo, o meu primeiro erro Os primeiros que eu fiz uma vez Eu tinha colocado uma turbina Master Power Que é do Brasil Eu coloquei uma que era 494 A 49 por 49 E ela ficou muito pequena Dava 1 bar a 2000 RP De novo, pela contrapressão do escape que era muito alta O motor respira? O motor respira muito bem, exatamente Pelo código ali É um motor que originalmente você falou que ele já tem característica e preparação original de cabeçote Tudo, o conjunto para girar até 980 Ele gira 9000 de fábrica Então era um motor muito bom E o motor que saiu após S da Toyota foi o 2ZZ Ah, é uma GT 376 376 É, essa turbina aí, 376 é 300 e poucos HP, né? Eu acho que é... Isso significa que só pelo lado do compressor já com um bar já está limitado a potência dupla Eu estava pensando o contrário Essa 376 uma vez, deve ser uns 500 HP, ela deve dar assim E olha lá, né? É, a contrapressão vai ficar altinha, né? Vai atrapalhar Mas dependendo ali, dá para trabalhar com... Mas bom... Se o motor respira, ele vai conseguir atingir potência alta já com pouco boost, né? Então não vai gerar uma contrapressão... Ele dá muita potência muito fácil Então assim, o que a gente tem que se lembrar A gente não sabe por quanto tempo isso está desligado Tem que trocar óleo Nós vamos ter... Opa, ele não vai comprindo É, já conseguimos verificar que está sem óleo Pelo menos o motor gira, a gente já deu uma volta completa É, conferimos até por cima aqui, aparentemente está no ponto, né? Então quem montou, montou certo Mas vamos fazer essa conferência Tem que tirar vela, trocar óleo, botar óleo Isso, fazer subir óleo A mangueira de água aqui está sem, né? Então também tem que... Passar a mangueira linda Tem que fazer a mangueira E na verdade o principal que a gente está falando é assim Vamos dar uma limpada no cofre, assim, tirar Na verdade tudo isso aqui já saiu, olha Tem a tampa de válvula aqui, olha Essa caixa horrendo aqui, olha Só do módulo Esse aqui é o módulo de injeção original O tamanho do negócio, olha Mas ele tinha um S de cabinho aqui, olha Tinha, não é original Isso aqui já botaram a programação aqui, né? Mas é um... Tinha, trastador USB para ter o celular E o módulo original aqui E aí tirão, esse aqui é o chicote, olha Então, na verdade aqui vai para o módulo original Aqui os bicos e solenóides de VVT, basicamente Mas obviamente também é aquele um chicote do... De novo, do Alteça que não é feito para esse carro É, por isso que está no lugar errado Por isso que estava assim tudo meio... Bagunçado Então o que a gente vai ter que fazer agora é... Pegar, listar todos os conectores e ver o que a gente tem aqui Vamos pegar então uma... Vamos botar uma 550 e uma Nano Pro para fazer bonitinho Legal Basicamente ver os conectores e ver o que a gente não tiver, a gente tem que pedir meio overnight aqui E aí o último caso é reaproveitar o que tem aqui Às vezes o terminal é fácil de conseguir, mas o housing dá para só usar o housing Porque o principal é o terminal crimpado, né? Porque é tudo meio que é a mesma família de terminal, acho né? Sim, exatamente Então na verdade vamos procurar os conectores, vamos pegar os produtos E aí tem umas coisas que a gente tirou de missão aqui para poder... Ele tem quatro borboleta original? Não Não É só uma Com o plenum bem trabalhado Estranho, não vou falar mal mesmo, falando um pouco mais do sol daqui do plenum Não está das mais bonitas, acho que se é tu faz melhor, né? Até que ele está ali perto mais ou menos Mas o que a gente falou aqui é o seguinte, já que está, vamos tirar igual, vamos pintar aquele preto wrinkle assim Que dá uma disfarçada, pelo menos esse sujo aqui O que é para contar, tem esses furos aqui? Tem a abertura que nós vamos ter que fechar, tem quatro furos aqui e um grande provavelmente É só que pega em um cilindro só, então não deve ser para servo freio Será que era para ser original, vácuo, nitro, talvez? Para nitro talvez Essa aqui é uma flange de bilis, provavelmente compraram Vai, imagina bater arranque assim e o negócio acelera Acelera tudo, acelerar porque está Aproveita e coloca um sensor de temperatura de água E isso estava por baixo, não dá nada para ver É, se não tivesse tirado não ia ver É, então é o seguinte, pode ter mais surpresas aí, né? Tem, tem, já identificamos as mangueiras ligadas errado na refrigeração da turbina ali A água está saindo indo para lugar nenhum Ligada no mesmo lugar, psicológico Ela está circulando nela mesmo Tem, eu acho que é um outro nipple embaixo do bloco ali que está aberto Provavelmente é o lugar correto para a gente poder aproveitar já E fazer a água circular pela turbina Então esse carro não andou nunca, só posso saber Com certeza que não, né? Não Esse carro, ele tem uma história Ele ficou dois anos atirado no pátio de uma oficina Não sei aonde, nos Estados Unidos E o Colton foi descobrir pelo Google Maps Nossa A foto do Google Maps estava atualizada com o carro no pátio fora Ele montou no porco aí e arrancou e tirou o carro de lá Meu Deus Isso faz parte Bom, vamos dar uma mão para o Colton agora aqui Então tá, vamos procurar os conectores, começar a pegar os produtos e pau Bora, tá Deixa eu rolar Agora é o seguinte então, fizemos uma estratégia aqui Como esses conectores são meio difíceis de conseguir Nós descobrimos aqui que todos os conetores tem o mesmo terminal, né? Isso, tem o mesmo terminal metálico Então a gente vai conseguir reaproveitar a capa plástica A capa plástica, né? O conector físico, né? A capa plástica, né? E pôr o potato elétrico novo, crimpadinho certinho no chicote Sim, agora eu vou fazer um unboxing aqui da nova embalagem da FT550, aproveitando Muitos de vocês conhecem, né? A FuelTech desde o início tinha uma caixa grande assim Porque a gente sempre mandava com um chicote grande em cima Todo chicote ia junto com a FT, né? Mas aí ao longo do tempo cada mercado e cada aplicação começa a ter um chicote ou de 3 metros Que nem esse aqui, ou de 6 metros Daqui a pouco o cara já tinha um chicote pronto Ou um chicote de jet ski E várias aplicações o chicote variava Então não adiantava, no final a FuelTech acabava indo sempre sem chicote dentro E a gente mandava o chicote separado E aí não fazia muito sentido ter aquela caixa gigante, né? Que ocupa espaço, que ocupa tudo E a gente fez essa caixa aqui, tipo um porta joias assim, que nem uma caixa de iPhone Na verdade eu até acho mais legal que uma caixa de iPhone, ó Porque se a gente fizer a abertura, ó, tem essa luva aqui, ó Tem um lacre aqui, ó, que esse aqui a gente já abriu, né? Mas olha aqui, que legal, ó E aqui vem, ó, um manualzinho de instalação rápido Porque também aquele manual grande, grosso, não adianta muito O cara não vai ficar lendo tudo Aqui tem o link pra olhar o manual E a outra coisa de botar esse link online É porque aí o cara pode clicar no link e pegar a última versão de manual Que tem todas as últimas funções, que tem as novidades E não fica com... tem gente que às vezes tinha um manual por 10 anos Na piscina lá e não pegava um novo, sabe? E aqui tem as dicas mais relevantes, assim, as mais importantes Para fazer a instalação Normalmente o que o cara precisa quando está fazendo a instalação Que é o diagrama de pinos É algumas coisas de configuração A etiquetinha que vai com os atalhos para o laptop E as configurações básicas E aí o resto, os caras precisam da informação mesmo Que está no manual online, ó E aqui, ó, tem a embalagem, ó Essa caixinha aqui, ó, o logo FT E FTE, né? Que é a parte do FT dos elétricos Essa FT, vocês estão vendo Esse mês está saindo a atualização Que está colocando todo o software dela Junto com a parte de eletrificação Então a parte de eletrificação está entrando junto com a de combustão Então a mesma FT controla o motor elétrico Controla o motor a combustão Ou os dois juntos até E aqui, ó Nossa caixinha de detalhes lá de brindos, ó Primeiro cabo USB, ó Pen drive aqui com o software Que isso aqui até eu vou falar o seguinte, ó Ultimamente cada vez mais as pessoas usam menos Mas a gente vai colocar o link É normalmente melhor até baixar o software do link dos sites Do que precisar botar ali, ó O emblema Uma cartelinha de adesivos aqui, ó Que eu acho bacana pra caramba Essa aqui dá pra colocar em vários lugares, ó Tem bastante adesivo E os coxinhos de montagem Os caras podem fazer uma montagem em algum lugar no painel ali E o adesivinho aqui, ó Então esse é o unboxing aí do produto Aproveitando pra fazer aí ao vivo Foi muito boa esse caixinho Show Agora o seguinte, então Vocês já estamos separando o chicote, né? Isso, a gente uniu o chicote A e B Vamos passar ele previamente ali pelo furo que a gente fez no quarto a fundo Mas tem coisa que vai ficar dentro, né? Isso, tem coisa que vai ficar dentro Então aqui a gente não eliminou nenhuma sobra de fio ainda, né? Tá todas as entradas e saídas E daí a gente vai fazer a medição já Para reposicionar tudo E separar, já fazer a separação do que vai utilizar Porque o que vai ficar dentro, na verdade, é o pós-chave Qualquer coisa, né? Contagiro a gente vai tentar ligar no painel Vamos ver se vai funcionar, né? Tem os CAN que já vem separado no chicote Para a gente ligar, né? Junto com a Sona E daí vai ter que passar, a gente passa daí os Vamos passar os Positivo e os Terras Para frente já Para conforme a necessidade A bateria dele é? A bateria dele fica Como se fosse no banco traseiro, né? Ah sim Para estar atrás do banco do... E aqui o que mais a gente tem, ó Então A Nano Pro, né? Aqui eu vou fazer uma abertura dela Olha O unboxing dela, ó A Nano Pro muita gente pergunta se ela... Por que que... Muita gente não entendeu Que ela substitui a Nano antiga com uma baita vantagem, né? Porque ela pode ser um Switch Panel Ela pode ser um produto adicional, ó Então... Ela adicionou várias funcionalidades de... Que você consegue colocar na tela E várias telas, né? Isso que ficou interessante Exato, o cara enxerga algumas coisas assim diferentes, né? Até nós temos que ver quem quer botar ela Eu... Alguns carros eu tenho achado legal botar no cofre do motor, assim É, fica legal Que eles conseguem ver a informação do motor É, você pode pôr pressão de óleo, por exemplo Para ligar o motor, né? As primeiras vezes É Pressão de combustível para você regular o dosador, né? Normalmente o dosador fica na parte do cofre ali É Você consegue visualizar, né? Não precisa estar em duas pessoas Ou estar com o laptop às vezes De repente até vou montar no cofre esse aqui para mostrar Dá para fazer Depois a gente coloca ela ali E ela é vedada a prova da água E depois passa para frente ali o Sport Show Bom Legal Então tá Agora é Os relés aqui Sensor de pressão de combustível, pressão de óleo Os portas relés O relé é o relé do estático sólido que a gente vai usar na aventura Show Show Tá? Vamos ver Tá boa a aula, hein? Tá boa Tchau 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 Agora estamos funcionando aí Não estamos chegando perto ou não? Opa, tá bom? Ligando já os conectores Já temos bobina, injetor O chipote já tá passado aqui pro lado, né? Dosador aqui já PS10, PS150 no caso aqui nos EUA pra ler, né? Já realocamos, colocamos PS10 de óleo também já Sim, tá? Agora tá quase chegando aí Fazendo porta relé ali, com a distribuição da ventoinha, da bomba elétrica combustível Os volts da ignição e sonda Sim, já deu uma limpada boa ali nas coisas Vamos tirar ainda, tem bastante chicote que tá sobrando ainda A gente vai meio que fazer a medição e cortar Show, vou dar uma olhada aqui por dentro no carro aqui O painel desse carro é muito estiloso aqui, dá pra ver que é bem de época assim Não sei se ele restaurou, mas é muito inteiro, ó Tem um velocímetro ali Aqui o velocímetro mostra 8 mil, ó Ah, deve ser alguma coisa aftermarket, ó Contagiro, não, o velocímetro mostra 8 mil, o velocímetro mostra 120 mil por hora E aí tem aqui os alertas, ó De temperatura de escape, freio Electro sensor, sensor de temperatura Nível de combustível, temperatura de óleo Não, temperatura do motor E o relógio aqui, ó Cambiozinho Um, dois, três, quatro É, cinco marchas Falta o interior agora aqui, né Mas vai dar Botou a bateria aqui atrás O tanque de combustível já é um tanque de competição ali E tem uma bomba de 0,44, uma Bosch dentro Mas a gente vai botar um sensor no flexfil também Pra poder ler a quantidade de etanol no nível Até porque se botar um C1E85 aqui a gente nunca sabe direito qual que é a mistura que ele tá, né Então vamos lá Vamos funcionando Terceiro dia aqui Estamos na missão aí, ó Como é que tá a admissão aí Tá com uma cara aí de melhor, né Vamos dar uma escondida nas soldas aqui que os caras tinham feito Olha só como é que fica o acabamento E aqui o que foi feito? A gente botou várias saídas Antes tinha um, cadê aquele distribuidorzinho nojento ali que tinha? Uma mangueira de jardim Já foi até pro lixo Já foi até pro lixo Tinha uma peça pra distribuir bloco Mas não dá pra distribuir o MAP Essas coisas assim, isso aqui até vai, ó Mas não pra MAP da ECU E nem pro MAP do Boost Control Desculpe, do dosador É bom puxar direto, né? E foi colocado os dois direto aqui Aqui tá o tampão pra, na verdade, pro servo freio Porque tá sem freio o negócio aqui, né? Tá sem freio por enquanto E aí com isso a admissão agora tá pronta pra ir pro lugar, né? E agora que a gente tava olhando Agora já tá o chicote mais antes fechado, né? Conseguimos, vocês conseguiram os plugs, né? Praticamente usar tudo, ou dois precisaram novos, né? Só o da água e um dos sensores do comando É, a gente fez aqui uma coisa de botar a Nano aqui, né? Vamos ver se a gente prende ela com dupla fase Vamos prendê-la por aqui, ó Pra deixar a Nano Pro Pra mostrar aqui no cofre do motor, acho que vai ser legal Tá com a sonda Ah, aqui ó, a mangueira do radiador Tá quase no lugar Vamos colocar, só apertar E o que que tu descobriu do motor aí? Não tinha nem bujão de óleo? É, não tinha nem bujão de óleo Não tinha uma planta crescendo por ali, né? Não, pelo menos não tinha água, né? Então tava seco, se entrou alguma coisa, drenou Mas tava sem bujão, a gente fez uma correria pra achar o bujãozinho Deu certo já Já colocamos óleo Já colocamos óleo Vamos agora botar pra rodar o motor, né? Fazer subir óleo, que tá com radiador de óleo e tá seco Pelo que a gente já verificou As conexões estavam soltas, a gente apertou Vamos pôr água aí, ver se não tem nenhum vazamento E fazer subir óleo e vamos botar pra rodar o motor aí Show Nossa meta é bater arranque nas próximas duas horas e meia Três, quatro, cinco, sei lá O máximo Quanto antes Se Deus quiser mais uma hora e pouquinho Eu acho que a gente tá dando a partida E aqui a FT aqui dentro A gente colocou na verdade Comprimento suficiente pra ficar Seja aqui, se ele quiser fazer um painel aqui Ou até chegar no lugar do painel ali em algum lugar Mas eu acho que aqui vai ficar legal Dá pra fazer um console aqui Bonito Não, não A gente pode estar suficiente pra isso E aqui eu tô Na verdade eu tô pegando o mapa que eles fizeram já E eu tô Pegando umas dicas do Arcondo ali na verdade de posição de fônica, de fase, coisas assim que ele já tinha feito E eu tô preparando o mapa aqui e aí que a gente tá ligando Sensor Flex Fuel que tinha diferente, né? Então botamos o sensor Flex Fuel que na verdade é assim, o dosador Agora a gente interrompeu o retorno e ele vai mostrar, ele vai passar por dentro do Flex Fuel aqui pra retornar pro tanque E então com isso o Flex Fuel mede o percentual de etanol no combustível e aí dá pra botar qualquer mistura que ele se acerta Faz as correções Então já botamos, já tem combustível E85, né? É, tá aqui do lado a gente vai encher o tanque agora Então E85, óleo, água A arma já funcionou, a parte do chicote da bateria tá pronta ali A bateria tava também totalmente acabada A bateria tava zerada, a gente comprou uma nova Então tá, tá próximo de funcionar aí Próximos capítulos Vou fazer uma coisa aqui ó, vou botar uma tela de inicialização ali pra... Um ponto aqui ó, que tem uma função de Splash Stream Em vez de botar o ST500 ó Vou botar... Vou botar o logo dele aqui ó Ó, aí vamos... Vamos ser pra... Pra ECU ó Ah, mas não vai entrar aqui, não vai nem não quiser Vou dar o Splash aqui ó Vou deixar o plásticozinho pra ele tirar Uh, 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 uh uh, 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 Agora colocamos água, regulamos a pressão de combustível, admissão no lugar, respiro no lugar, o que mais? Calibramos TPS e vamos girar sem as bobinas, sem conectar a ignição e a injeção, só para ver se dá pressão de óleo, porque uma das dúvidas é se o motor vai dar pressão de óleo Então o que eu coloquei aqui? RPM, pressão de turbo, PSI, sonda, que está em lambda, TPS, o acelerador não está ligado também TPS, percentual de etanol, que é o flexfil, 73%, tensão na bateria agora 12,5V, temperatura do combustível 86F, temperatura do motor 83, temperatura do ar 87, tudo meia temperatura ambiente Pressão de óleo, está marcando aqui um PSI, que na verdade é nada, e pressão de combustível residual também Até eu posso calibrar esse sensor de pressão de óleo aqui Olha, o pressure aqui, eu vou tirar esse 1 PSI aqui Pra marcar o 0 menos Não fez pressão de óleo ainda? Provavelmente ele vai demorar bastante antes, porque tem que encher todo o radiador de óleo e as mangueiras Então, alguma coisa que quiser, a gente tira rapidinho as bobinas e as velas aqui pra ele girar mais rápido Será que é melhor ou é pior? É melhor porque daí não força o arranque Então vamos fazer isso, vamos tirar as velas, porque ele não deu pressão de óleo nesses segundos aí Tirando a vela na verdade ele vai girar mais rápido, a bomba de óleo suga mais rápido e a gente mais rápido o radiador de óleo As mangueiras, tem um monte de coisa que deve estar vazia, e esse motor ficou muito tempo sem óleo, não tinha nem bujão, então escorreu tudo mesmo Então vou fazer aqui o seguinte, vou configurar a nano, vou botar aqui uma segunda tela, que eu vou botar na segunda tela vou botar aqui Vou botar um sensor e vou botar aqui Óleo Pressure, aí dá pra botar um tamanho inteiro grande aqui, e dá pra botar até um alerta que estiver abaixo de 10 psi ele vai dar um alerta Vamos ver se ele dá um alerta de 10 psi, aqui muito não precisa, vou fazer vermelho a fonte, confirma Aí agora, troca aqui ó, ele tá marcando aqui ó Posso tentar soltar a conexão do radiador de óleo, pra deixar o ar sair mais fácil? É, de repente vão, tá demorando demais pra encher a galeria, quando vê tá sem bomba de óleo, esqueceram da bomba de óleo É que a bomba de óleo é usada né, então ela vai ter um desgaste maior né, então não é igual uma nova Deu? Deu Saiu? Ótimo Ok, ok, bom sinal, nós temos bomba de óleo no lugar Ainda tem, tem virabrequim, tem 4 biela, 4 pistão, nós sabemos que tem todos os anel Nós sabemos que tem todas as válvulas, ah, as válvulas tem que ter né, essa porta tá torta As da admissão tinha ali pelo menos, deu pra ver antes de montar a fonte Pode bater Tá 30 30, 40, 49 É o seguinte ó, hoje tem um brasileiro aqui que não tem nome de brasileiro né Teu nome é Stefan mesmo? Stefan Este mesmo É, mas como é que tu tem esse nome americano? É, no Brasil tem muita gente Família de alemão no Brasil, mas assim em São Paulo, paulista Mudei pra cá 10 anos, mais ou menos E foi legal hoje porque tu trouxe teu carro pro Dinamon, na verdade eu vou fazer o seguinte ó Vamos botar a passada agora no Dinamon pra vocês verem como é que foi as passadas aqui E eu vou mostrar o carro pra vocês Ação Vou esperar até ação E aí Viuê? Viuê? E aí Não, 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 não Viuê? O carro não, 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 não... Viuê? Quanto é que deu na roda? 430, 440, 460, mas muito legal aí, mostra um pouco aqui do carro Para começar é uma réplica de um cobra, na verdade está sem carroceria aqui, obviamente Quantos anos você está construindo esse carro? Estou há um ano e meio, mais ou menos Até não é tanto, normalmente é uns 27 anos que isso que deu pra fazer Não, tem que andar e continuar vivo ainda E aí você fez um motor em um coiote, geração 3 Deração 3 do Mustang GT, câmbio manual de 6 marchas Com o diferencial do Shelby Cobra, do Mustang Cobra, que é blocante E agora com 460 cavalos na roda Deve ser uma delícia, quanto é que ele pesa assim, Tiago? Ele vai pesar uns 900 quilos com tudo Bom, falta eu, se eu emagrecer um pouquinho a gente vai ficar menos de motor lá Cara, mas é leve, hein? E o motor inteiro, é zero ou é usado? O motor tem 900 milhas Ah, 900 milhas? Estou achando de zero, amaciando ainda Exatamente E tu que fez muito da instalação, da fabricação, tudo? Tudo, amei Tudo que veio aqui, tirando a suspensão, tirando... Felipe, Felipe, o que tu acha de um Ford aqui? Vou dar a tua opinião aí também É interessante isso aqui, hein? Imagina, 900 quilos, 500 de roda praticamente Tu que fez então, praticamente tudo? Foi tudo feito Naturalmente, a parte da suspensão já vem com ele Sim Ele não precisa reinventar a roda Porque tu comprou um chassi Um chassi com a bolha e com essas partes de alumínio Que marca é esse chassi? Da Factory 5 Ah, Factory 5, sim E... Na verdade, você pega freio, pega a roda, tudo Sim Vai ser dimensionado pra andar, né? Com esses Nitto aí, com esses freio, com essas rodas, meu Deus, que tamanho de pneu atraso É grande, né? E é bom chassi dele É, né? 315, 30, 18 Cara, é um pneuzão É que o carro é pequeno ainda também, né? É Muito legal Ele é bem legal, você pega o motor e ele tá atrás, a redução de gravidade dele é bem proporcional É quase isso Cobra, totalmente moderno, né? Exatamente É o do Mustang 6 Markets Mustang 6, tá bom Que legal E tu mora há 10 anos aqui, falando? Eu moro há 10 anos na Terra do Norte É E quem é das antigas da arrancada aí no Brasil? Como é que foi a primeira prova de Interlagos? Primeira prova de Interlagos Que anos foi isso aí? 89, eu acho, 88 Caramba, eu tinha 7 anos de idade, 88 É, que a gente foi convidado da Passapana Americana, convidado pela polícia e ir lá pro autódromo E o que que tu tinha na época? Eu tinha um Dodge Charger com Quadrijet Caramba Uma bigorna de pesado, mas andava Fazer a barriga Quadrijet naquela época era raridade, hein? Exatamente, não podia importar É, importado aqui Que legal, hein? Tá, puxou? É uma oração É uma oração Vamos rezar Se Deus quiser Sinal da cruz aí, vamos ver se o negócio funciona, não dinamita, não fuma, tem um monte de coisa pra dar errado Tem, tem Tem tudo pra dar errado fora a parte elétrica, se Deus quiser a gente vai ter direitinho A parte elétrica? Tem tudo pra dar certo Mas ele teve dois cilindros que queria pegar, né? Deixa eu botar... Deixa eu botar... Daqui a pouco tem bobina estragada também, né? É, não sei Deixa eu botar... Eu vou botar a centelha perdida, tá? Tá, tá aparecendo o cilindro, né? Tá aparecendo o cilindro, ó Olha aí, um, um morco Tá, cola Três Foi pra três Não? Tá 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 11, 12, 13, 13, 14, онлайн, 19, 12, 14, 15, 20, 13, 14, 16, 16, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 23, 19, 20, 20, 21, 23, 21, 32, 23, 22, 23, 23, 23, 24, 24. A chave não desliga, olha A chave não desliga, olha Será que não tem um turbo timer ou alguma coisa assim? Não, ele está dando um delay, está dando um retorno de 5V com a chave ali Daí pode ser que ele fique energizado mais tempo ali Por causa do Felipe sentado dando risada Aqui estava, não da nossa Agora será que é a bobina? Vamos testar a saída Vamos puxar a bobina? É, eu puxo ela pra fora, só vamos fazer o teste de saída de repente Do jeito que está agora, se tu ligar e fechar o olho, tu acha que é o óbvio que está funcionando É igual É igual o barulho Marajózinha Por que não fala um Corsair? Porque o Corsair é pior Deu? Pulsando Então vou tirar a vela e talvez o bico Manda pulsar o bico 4 O barulho está fazendo, né? 3, 2, 1 E faz o medidor de compressão Deixa eu só pulsar de novo a faísca Está aparecendo Tira a vela então já Bom, vai tirar a vela, vai ver se a vela não está queimada Pode Agora vamos fazer o seguinte, tem faísca, pulso o bico Não sabe se o bico está entupido não Mas vamos primeiro, a gente tirou a vela, a vela está bem cafajeste, vamos ver se a gente acha uma vela nova Mas vamos testar a compressão ali Para ver se tem compressão nesse mínimo Ok, compressão e tempo Vou pegar um jogo novo que eu tenho ali Está dando resistência, 4K, 5K é o certo Será que é outra coisa? Ou quer inverter, de repente inverte a bobina E pega assim, inverte a bobina com uma e a vela com outra Aí a gente sabe qual que é isso Tem essa aqui, só que a gente só precisa do... Inverte a bobina também Bota a bobina no... deixa a bobina do 2 onde estava Isso, e põe a do 4 no 4 também Não, põe a do 4 no 3 Põe a do 4 no 3 E a do 3 no 4 O que a gente fez é... A gente pegou a bobina A vela que estava no 4 Botava no cilindro 2 E a bobina que estava no cilindro 4 botava no cilindro 3 Então com isso a gente vai ver se a... Se a falha Se a falha passar para o 2 é a vela Se passar para o 3 é a bobina Se ficar no 4 Pode ser injetor ou mecânico Ou chicote Ou alguma coisa assim Não 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 Pode ser Não 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 Poderam É Não 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 Ou Não Como está a sonda, hein? Onde? É uma ideia? A ordem de ignição estava 1, 2, 3, 4, estava... Talvez a... Delete. Não é isso. Só estava fazendo você para testar eles, é porque eles estavam treinando aqui, eu estava testando eles. Tem que fazer o teste completo. Que graça tem, se dá na partida e funciona a TV. É difícil, às vezes é a que não precisa vela. Estagiário é o motor de ignição errada. Porra, estagiário. Agora sim. Parece o Santana agora. É uma allen de olho, eu acho que é uma 2,5 ou 2, mas pode ser o polegado. Olha aí, quietinho o motor, né? Maior. Está funcionando? Olha que está quietinho o motor aí. Está quietinho o motor, né? Está quietinho, está quietinho. Está até estranho, né? A primeira está girando. Valeu, bom trabalho. Eu vou botar o Stax Top aqui, olha. Isso, é bom. Aí dá pra ver. Vamos lá, vamos lá. Estava tão lisinho, tão facinho assim Surpreendido Os VVT funcionaram, os quatro cilindros, temos quatro cilindros, a ordem de ignição agora está certa Ingestão, a princípio do mapa ali, deu uma tapeadinha boa, mas vai ser bem fácil, os bicos parece que estão ok Estão ok, não teve vazamento de linha do combustível, né? Tem o circuito de água aqui, até mostrar pra vocês o circuito de água aqui, os caras fizeram A água vem aqui e deriva num T ali, ou seja, não faz caminho nenhum essa água aí Não sei o que os caras pensaram nessa história aí, mas tem pressão de óleo, pressão de óleo boa, o motor está quietinho, aparentemente a compressão está boa É, o motor está quieto Está no E85, pega fácil, na lenta, 950 RPM, bonitinho, vou te falar que é, a wastegate está ligada, ela tem a mangueira de baixo, está ligada? Ela está ligada a mangueira de baixo, a gente só vai colocar o níper, a máquina está instalada já, só vai ligar Tem um vazamento de água aqui no circuito de água dela E minimamente, eu vou te falar... A ventoinha funcionou, ela teve temperatura Muito show Até outra hipótese é a seguinte, é quase tirar essa mangueira aqui, né? É, daí é pra eliminar ela Porque aqui não faz diferença nenhuma, né? Não, desse jeito não Isso aí nada é a mesma coisa De repente vamos tirar, porque não vamos reparar isso aqui pra nada, né? Sim Essas turbinas não precisam, elas não precisam de água necessariamente Ainda mais um uso assim, não vai ser um track day, por exemplo É, bem esporádico, se for uso de drag também não esquenta tanto, né? Mas se for track day, triste E está feia essas mangueiras, vai dar uma limpada boa Vai dar uma limpada bem bonita Então tá, vamos tirar essas mangueiras de água, ligar o boost controller Vocês vão dar um cabelo de chicote E aí a tampa em cima, tampa tudo E... Pau, show Está bonito Então tá, Curzano Show de bola Obrigado Anderson Pela oportunidade, pelo curso Tão caro horror aí Estão aprovados no treinamento oficialmente Obrigado Ainda bem Finalmente Funcionou tudo, né? E acho que é legal mostrar o trabalho dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Obrigado Isso aqui é uma encrenca que passou na mão de um monte de gente A gente olha, pra nós é simples, né? Óbvio, nem tão simples, né? Foi três dias aqui que vocês... Sim, que a gente enredou Quatro dias praticamente trabalhando em cima do carro, né? Mas pra fazer um negócio bem legal E tinha coisas básicas assim, né? Que teve que arrumar, né? Sim, tinha bastante detalhezinho da parte mecânica Já mexeu também em algumas coisinhas E a parte elétrica a gente refez tudo literalmente do zero, né? Pra não usar nada do chicote antigo, original Só reaproveitar um ou outro clube Que saiu de coisa aqui é impressionante E a gente fez já pensando também Pro dono poder depois dar mais uma reformada no carro Então o chicote sai Então tá, e como eu não sei se vocês vão ficar junto no dinamômetro No menos a gente bater um papo agora aqui E se der, fiquem no dinamômetro Vamos conseguir uma autorização em mais uns dias aí Show, então tá, vamos acabar essas coisas aí Obrigado Aqui estamos dando um talento no Supra A gente acabou de trocar o óleo do motor Porque eu não sabia quanto tempo tinha esse óleo Tinha a wastegate, estava desligada A equalização da wastegate Ali por baixo, né? Esse carro aqui pra quem não viu, né? A gente botou o FuelTech lá no... Eu botei num sábado de manhã lá na oficina do Colton Na Headline Restoration E praticamente faltava a wastegate Trocar umas velas Na verdade a gente trocou as velas Tinha uma vela grau 5 ali dentro E agora a gente foi pegar umas velas 7, 8 ou 9 E aqui, na hora de conta, dando uma mão aí, ó Tem que desmontar o painel pra... Ah, tem uns... O que que é isso aqui? Não sei, eu acho Tava desligado, né? A F700 Ah, esse aqui é um módulo da época Vamos deixar ali por decoração Mas o que a gente fez aqui foi o seguinte, ó Tinha feito o plug and play aquele dia lá, ó A gente botou um extensor aqui, ó Do chicote pra FT pra poder chegar Até no painel, ó E aí a Replace Parts BR lá no Brasil fez um painelzinho especial aqui Pra colocar a FT no lugar do rádio duplo ali, ó Então vai ficar exposta, ó Tá aqui, bonitinho Ficou bem legal esse painelzinho Só que pra fazer isso tem que soltar praticamente o painel da frente, né? Sim, tem que tirar tudo Até nós quase podíamos ver esse contagiro Por que que esse contagiro não tá funcionando? Boa Boa pergunta Vamos tentar ver isso aí Aqui é o seguinte, ó Esse é o carro mais difícil que a gente já botou no dinamômetro aqui Tá Tudo é difícil botar o macaco, ele não pega Não entra embaixo no elevador, tem que botar duas madeiras Nada funciona ali, tem que Literalmente levantar os carros por fora pra poder fazer alguma coisa E as velas, na verdade esse carro tinha uma vela a grau 5 Nem sei porque que os caras botaram isso aí Isso é mesmo, a gente botou, tá com gasolina, né? Vp import Colocou a gasolina Vp import? Vou botar agora Vou botar gasolina Vp import porque esse carro não tem sistema pra E85 Tem que botar bico maior, bomba maior E a gente vai, vamos fazer com gasolina mesmo Só que Cuidado, olha Então tá difícil ali Só que as velas mesmo assim não pode ser vela 5, tem que ser uma vela grau 7 Aí 8 Aí vai pegar as velas do meu motor do Supra Quando tava original ali ainda Com o motor original que tinha umas velas que dá igual aí Vamos ver como vai ser Essas velas já te fizeram 700 HP de roda no Supra lá Então vamos botar essa aqui que é uma Iridium BKR7 pelo menos Melhor que a 5 Música 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 Se inscreva no canal A gente botou agora ali no Amômentos e começamos a dar umas passadinhas aí Primeiro o Luis e o Brian estavam bem preocupados com o capô ali que poderia esquentar demais Eu falei, não, não te preocupa, não dá nada E aí o Brian ficou empucado com isso, ficou pegando a temperatura ali por fora Deu 300 graus Fahrenheit, que isso aí é cento e poucos graus Celsius só por cima da tinta, né Então queimou toda a proteção aqui, já estava queimado, né Toda essa proteção aqui não tem mais proteção térmica nenhuma Já estava tudo assim Então a gente vai fazer o seguinte, para evitar de estragar o capô, vai tirar o capô e deixar sem capô mesmo Sem capô aqui, vamos ficar mais tranquilos Vamos dar uma acertada no mapa Esse carro está com gasolina, então dá uma acertadinha no mapa Ele deu 7 psi de pressão ali, né Sim Vamos dar uma giradinha um pouquinho mais para ver agora, né Ver se a pressão despega, se para ou não Vamos botar um alerta de pressão de repente Sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Então, agora nós colocamos mais combustível na bancada B, porque na verdade a entrada na bancada B estava entrando devagar e entrando devagar e a gente adicionou aí, estava sempre entrando meio polo, acho que vai ficar rico lá na verdade. Tá, tá legal. Vamos ver aí. Vai. Vamos ver se é ar pressurizado vazando pressão por baixo do injetor ou até combustível. Você viu algumas linhas? É difícil de dizer. É difícil de dizer. Porque parece só vazar ar assim, parece vazando pelo O-ring do bico assim quando dá pressão de turbo. Deu 1kg de pressão, girou, mas girou 7000 ali e tirou o pé, né? O motor vai tirar 9. É. E agora a gente está vendo, parece que tem o O-ring de baixo, tem injetor ali. É, vamos ter que tirar o... Eu acho que o O-ring do primeiro injetor está... Eu acho que não, eu acho que pode tirar só os primários, daria para tirar tudo. Então, o que eu estou dizendo agora deu girando 7000, chegou a pegar, até pegou mais rápido que eu imaginava essa turbina. Sim. Eu achei que ela ia pegar só pelo 7, pegou pelo 5. É, eu também, já comecei, ou seja, já deu 1 bar a 7000, né? E uma passada bem rápida também. Ela deu aqui 1 bar assim a 5800. Tipo assim, a 5800 deu 1 bar, girou 7, deu 260 HP ali de roda. Sim. Se ele girar uns 9, provavelmente, vai dar uns 400 e pouco. Exatamente. E estava indo em cima, estava indo embora ali então. Só que é o seguinte, olha. Aqui já usou toda a bancada A e usou 40% da bancada B. E a gente teve que botar bem mais combustível na bancada B do que aparentava ser. Então talvez eles não são 160. É. Eles são injetores muito mais pequenos. É, pelos cálculos que eu tinha, os injetores eram para ter dado 860 HP. Por isso que eu estava tão fora, tive que botar muito combustível a mais. Tivemos muito combustível na segunda bancada. Então os injetores são bem menores do que a gente imaginava. A pressão de combustível não cai. É. Então realmente os injetores são bem menores do que a gente pensava. Especialmente a bancada B ou A, mas... Parece mais ou menos o tamanho dos dois, né? É. É como se fosse que a bancada A aparece no injetor de 500 ou 800 cc. Bom, o que a gente vai fazer agora está muito quente para mexer ali. Impressionante como esquenta esse capo e tudo, né? Sim. Vamos amanhã deixar esfriar, tirar a flauta e tentar ver esse vazamento do ringue da bancada B. Para vocês é rapidinho, hein? Vocês estão acompanhando a nossa série aí. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Outro dia que vocês viram aí, vocês vão... Hoje de manhã a gente pegou e tirou os injetores aqui. Descobriu que tinha... Um dos injetores de baixo estava com uma ruela embaixo ali, um espaçadorzinho virado. Na verdade por isso estava vazando assim e por isso que a flauta estava toda torta também. E aí acabamos descobrindo que os injetores de cima também são injetores na verdade original de Mazda, de algum RX-7. Eu acho que um injetor de Ego, por exemplo. Ou de algum Mazda assim. Um injetor de 550 só. 550cc que é 52 librahora, né? Então aquela nossa... Por isso que não... Precisou de três vezes mais combustível ali para alimentar aqueles HP, né? Sim. Só que é o seguinte, a gente tentou botar uns FT Injector, até uns Injector Dynamics, só que eles estão todos com o ringue de 14mm em cima. E essa flauta, o injetor aqui é 10mm. É 10mm. E aí na verdade não vai dar para fazer aí. Eu também troquei uma ideia com o Colton e perguntei assim, olha, tem muita coisa nesse carro que os caras só jogaram assim, sabe? Tipo assim, não faz muito sentido tentar tirar 700cv aqui. Vai ter que arrumar bombas de combustível, vai ter que arrumar os injetores, vai ter que dar uma revisada nessa parte mecânica aí. Sim. Então pelo menos vamos deixar o carro funcionando com o mapa coerente. Até onde que dá, né? É, vamos ver. Tentar tirar tudo que dá dele. O bom é que o skate está funcionando e regulando, né? Sim, regula a pressão. Então vamos ver agora até quanto a gente chega com os injetores que tem aí. Esse carro aqui, na época diziam eles que tinha 700cv, mas a não ser que eles tinham um injetor do futuro em 95, porque com injetores que estão no carro agora ou com os tamanhos que tinham na época. É isso que tinha na época, né? Então eles, não sabemos se eles poderiam ter feito outra coisa, mas... Só se eles botaram um nitro e injetaram combustível de nitro, sabe? Daqui a pouco fizeram alguma coisa, mas é humanamente, é matematicamente impossível ter 700cv com isso aí. O motor é até capaz, só botar 40psi aqui, 3kg vai dar. Sim, dá sempre o problema. O problema é pico e bomba nesse momento. Exatamente. Vamos ver como é que funciona agora. Foi fácil, hein? Mas nem leu, parece. Vamos ver como é que funciona agora. Tem que ficar de 150cv? É. Glorando 250cv. Estranho. Estarmos olhando o log aqui ó, na verdade deu 15 psi em. Deu 15 PSI, até regulou bem a wastegate, girou 7 mil e pouco Mas ainda estava um pouco rico e estava com pouco ponto, a gente deixou com 15 graus e tal, na verdade aqui Tipo aqui estava com 1 kg de pressão, que é 15 PSI, 15 graus de ponto Girando 11,8 de sonda, que é tipo 79 de sonda, na gasolina, vamos ver agora como é que, um pouco mais de ponto, vamos girar um pouquinho mais Ver o que ele vai se comportar aí Um pouquinho mais, 9 mil né? 9 mil A embreagem ainda não está engatando direito, tem que dar uma pedalada e segundo A embreagem ainda não está engatando direito, tem que dar uma pedalada e segundo Deu um spike lá no final, errado, olha Mas deu um spike errado de pressão, olha só Vai marcar errado Estranho, né? Estranho Ainda deu errado né, que gozado Bom, mas girou, pelo menos, vamos ver o log agora Agora na verdade a gente viu que o dinamômetro estava muito rápido para o carro né, na verdade Exatamente Ele não estava conseguindo fazer a rampa do carro, então aquela potência ali que estava mostrando, 200 e poucos HP Na verdade, mais relacionada à rampa do dinamômetro do que o nosso Sim Vamos então? Vamos Deixa eu encher mais assim enquanto dá o start Mas é que o diferencial aqui atrás Eu acho que está chegando com a rampa do carro Vai deixar encher mais agora? Vamos encher um pouquinho mais Agora foi, agora dá pra ver que mediu Dei uns 400 e pouco, né? Agora sim 9.000 RPM, tá bom aí, ó Agora faz sentido Viu? Vamos baixar o log Quanto de pressão máxima aquele agora? Agora acho que vai dar, tipo, quanto tu acha que tu botou na mola lá? Ah, então assim, deixa eu falar, ele deu 430 HP com 1kg de pressão Que é tipo 215 HP aspirado na roda, né? Que é um motor bom assim Girou 9.000 RPM girando fácil assim, né? Então a gente vai botar um corte de 9.800 Para girar um pouco mais de 9 Não precisa girar muito mais que 9 Sim, 9 um pouquinho eu já tiro E agora um pouco mais de pressão E botar mais pressão que é na westgate ali, no parafuso mesmo Então vamos ver como é que vai Eu acho que vai dar uns 20, 22, 22 por exemplo ali Um sentimento ali É, tem que dar uns 500 pontos de roda, 600 de roda também Não, 600 não, mas depende de como é que é o sentimento Exatamente Tá Foi 19ps Sim Um pouquinho a mais só É É A mola tem muito perdido 460, é, repetiu Então a gente agora botou mais um pouco de pressão na mola lá Já fez alguma vez na vida ou não? Na verdade botamos tudo o que dá, né? É, botou tudo o que dá Ah, mas então tem que aumentar o limite aqui, ó Não, mas a mola é muito macia, apertamos um pouco e não deu muito Eu acho que com tudo isso não vai passando, não vai chegando em 30 35 eu botei o alerta aqui Tá Só por acaso, né? Fazendo marcha de 100 reais no tempo Claro Ah Aí, ó Nós temos uma experiência nisso Ó, virou bonita, hein? Tem uns 500 ali, ó Ou 600, não 500 500 533 de roda, tá bom? Olha aí, ó Tá bom? Tá bom? Tipo uma reta padrão, né? Exatamente Tá no meio ali, deu 460, uma coisa assim, né? 1,6 kg, né? 1,7 kg E aí deu uns 530 de motor, de roda, desculpe, que é uns 600 e poucos motores, esse carro aqui era pra ter 700 de motor da época lá nos anos 90 500 O que faz sentido, e até os injetores eu falei bobagem, porque eu disse que esses injetores não iam dar conta e mordia a língua Os injetores dariam conta de dar uns 700 cavalos meio, não dava ali 20, né? Porque aí daria uns 600 de roda, agora tava com 90% da bancada A e 80% da bancada B, então vamos dizer que daria pra fazer isso, daria pra subir um pouquinho pro centro de combustível Mas botar nos dois, no limite deles, daria 700 de motor, né? Daria, daria Exatamente Então é certo Legal ver que 25 anos depois de construir esse carro tem ainda a potência e o motor pra fazer isso, só que como objetivo aqui também não era bater o recorde de potência, a gente tá feliz com isso, seguro Eu liguei pro Colton ontem de noite e perguntei Colton, me diz a verdade Esse carro aqui faz 20 anos que ninguém revisa, três pessoas montadas separadas Tá tudo meio sem parafusar, tá solto, não sabemos que sabor é os bicos Se dinamitar isso aqui, o que que tu vai falar? Não, tudo bem, então tá, não tem problema mesmo, tá tranquilo, não tá Pode acelerar até quando te sentir confortável, claro, e a gente foi bem com calma, né? Foi sentindo, o motor não tava, nenhum sintoma de falhar e tal Não, eu acho que isso é uma das maiores coisas quando você faz um acerto de um carro, que ele não tenha falha, né? Porque é a falha que faz uma vibração tremenda dentro do motor que vai quebrar Quando o motor não tá falhando, você pode continuar e ser bem progressivo no acerto Então tá, Supra, Top Secret finalizaram, agora vamos pros outros, né? A gente achou que não ia dar certo Agora achou, tava botando o carro no dinamômetro E na verdade é o seguinte, ó, vou falar pra vocês, estão vendo o último EGTR A gente ia passar esse último EGTR aqui no dinamômetro agora Pra botar ele ali e a gente descobriu que as porcas de rodas são diferentes E não cabia nenhum dos nossos cubos Aí nós aportamos ele pra passar agora E aí vamos botar esse ali agora e foram olhar quatro furos Uma furação 415 lá, 114.5 E nunca tinha usado um cubo desses aqui, foi achar lá no fundo do armário um cubo Mas o último EGTR vai ser uma história então pra um outro episódio Esse carro aí nós botamos o FuelTech, que é do Craig Aqui que tem aquela garagem dos sonhos, aquela coleção dos sonhos Que a gente botou no EGTR dele no Skyline, te lembra? Se lembra? E agora nesse último EGTR, mas esse aí vai ficar pronto, não vai dar pra passar hoje no dinamômetro Então felizmente vai dar pra botar esse aqui E na verdade esse carro aqui, brincadeiras à parte, que é no golpe aí de fazer toda a revisão do carro Na verdade era só pra botar o chicote, só pra instalar e na verdade acabou achando um monte de coisas assim A suspensão totalmente solta na frente, na traseira Isso, a gente deu um pente fino no carro, na parte mecânica também, pra poder permitir que a gente passe no dinamômetro Então tinha a parte da suspensão traseira, foi só montada Tava os parafusos assim, soltando assim, né? Tava só com a mão literalmente Só com a mão, nem no fundo tava Aí no fundo, então a gente reapertou toda a suspensão traseira, a dianteira ainda tem algumas coisas pra fazer Que também todo o dono vai fazer Revisamos parte de óleo, porque o motor não tinha óleo e a gente desconfiou justamente que a transmissão poderia não ter E batata, o diferencial traseiro tava sequinho Que tava sem óleo Então a gente verificou, colocamos óleo Reapertamos tudo, o cardan também A embreagem também tava sem líquido, a embreagem, né? Tinha mais um talento no motor Um talento no motor ali Parte de arrefecimento também faltou, né? Tava sem mangueira superior Tinha algumas outras mangueiras sem abraçadeira, a gente divisou Vamos mostrar aqui, ó Agora deu uma limpada no cofre A diferença que deu é gritante, sabe? Tirou toda aquela linha de água aqui que não fazia sentido nenhum Arrumou a mangueira Tirou aquela caixa que tinha aqui da SC original, né? É a central antiga, né? Que era tudo aqui O negócio mudou a cara Deixou um pouco mais a SC Show de bola agora Agora vamos ver esse aqui, qual que vai ser o desafio Será que... Isso vai dar certo Só que esse aqui é o seguinte, a gente já sabe que o motor com bielo está original Liguei pro Contum também e falei Olha, Contum, é... É 400 cv e olha lá, sabe? Olha lá A alimentar a pressão de turbo A gente não sabe quanto vai vir também na Wastgate É, quanto tem de mola, né? Tem que descobrir tudo, hein? Vai ser um desafio, hein? A construção também do coletor de escape é meio ruim, né? Meio 90 graus assim, a Wastgate tá meio fora de posição Uma posição difícil de acesso Vamos ver, bom, beleza, vamos lá A lenta dele tava estranha assim, eles achavam que tinha um ar falso entrando Fechava a turbina e sugava tudo Então a gente vai fazer essa máquina aqui de fumaça até, olha Até brasileiro, olha Isso aqui é o pessoal da Raven Smoke Injector Ele injeta fumaça ali na parte de pressão e a gente vai ver se ele vai... Aonde é que tá vazando tudo, né? Pode ser uma surpresa aí, vamos ver E aí Tem que ver Tem que ver Aqui é um exemplo de uma péssima corpo de borboleta que não tem o eixo vedado Vaza pelo TPS e pelo próprio eixo do negócio Então aqui e aqui Reduzimos ali, a V-band estava totalmente vazando, agora não está totalmente vazando, vaza só pelo TPS Então pelo menos agora dá pra mais ou menos funcionar, mas o Coulton vai ter que arrumar isso aí tudo aí, vai ter bastante serviço Um buraco aí Vocês viram aí agora a primeira funcionar, chegou até a sair fumaça do escapamento aí, pela primeira vez esquentou esse carro aí na vida Agora a gente está fazendo uns detalhezinhos ali de acerto, aparentemente até não estava tão ruim, chegou a dar meio quilo de pressão, 8 PSI Mais que meio quilo, 0.6 Segundo o Arcondo vai jogar as Biela pra fora com 10 PSI E eu estou achando que essa weightgate não vai baixar, viu? Então vamos descobrir agora aí como é que vai ser Aí nós sabemos que mola, que tem dentro É, sinal na cruz aí Tu fica aí com o capacete olhando lá de fora, viu? A primeira vez que essa weightgate funcionou na vida e tinha água dentro dela ali Aí abriu e jogou pra cima Pelo menos ela abriu, deu pra ver que ela abriu Aí achou que tinha empurrada junto Tchau, tchau Tchau, tchau Quanto é que tu acha que vai dar de potência? 223 223? Eu acho que vai dar 342 Eu acho que vai dar 370 O que é o que vocês acharam? 370 370 285 Ok Temos que turno o boost, eu acho? Não, sim Eu acho que vou ser o aval, eu vou para 295 Ok Eu diria... 220 220 E aí 220 Ah, então ele acertou 237 de rodas só. Na verdade, tu já tinha cantado a pedra da pressão de escapa, né? Exatamente. Esse motor precisa respirar muito, né? Ele tem muito escapamento original, então aqui virei só 6300, o motor original vira 9 e já tá caindo a pressão. Então tá morto ali. Bom, pelo menos o objetivo era fazer funcionar, parabéns aí, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho. Valeu, valeu. Missãozinha aí que pegou. Tá tudo inteiro? Tá tudo inteiro numa peça, então já é só, só não passa. Estou feliz que nada quebrou e pelo menos agora pode ir pra fazer as revisões, trocar turbina, trocar a dimissão, botar freio. E fazer um milhão de coisas, então o ponto é fun, ok? Se divirta aí, agora a missão aqui a nossa tá cumprida. Tchau, espero que tenha gostado disso aí, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Agora sim acabou o episódio, 285 de roda com 13 graus de ponto, ganhou 50 cavalos, se botasse mais 5 graus de ponto ia ganhar mais 30 cavalos eu acho Ia pra uns 300, bobear até mais, mas aí como a gente falou, biela é original, é tudo original, louco pra jogar pra fora essas coisas né, deixa bonitinho, vamos carregar o carro, o Colton vai se divertir, ok? Have fun Colton, thank you